Eu penso que não sei se é É que a minha velha me vai Não há um pouquinho mais, mas do nada Não existe um amigo, não é cara de mal Não me suporta mais, não consigo me asaiar Não me dá problema, não me quer saber mais Não me suporta mais, não consigo me asaiar Amém. Amém.